Estamos aqui com a Rose, aqui no nosso escritório, e a Rose, ela veio contar a história dela e ela está precisando da sua ajuda. Rose, o que aconteceu com você? Meu marido me largou sem nada, e eu precisava, sei que eu estou grávida, e não consigo emprego para trabalhar mensal. Então eu precisava pelo menos de duas máquinas, sendo botoneira e reta, que eu faço acabamento. E de um momento, na situação financeira, é só no aluguel. De preferência, se pudesse me ajudar só esse mês, o mês eu dou um jeito, eu vou no próximo mês e me viro. Mas o que eu estou mais necessitado é as máquinas para trabalhar. Então você precisa de máquinas, né? E o seu aluguel, quanto que é? É 250 reais. 250 reais, né? O que aconteceu? Vocês vieram do Nordeste, nós viemos do Nordeste. E ele não me deixava trabalhar, né? Porque ele era bastante ciumento. E do nada, ele sumiu. Ele sumiu e deixou você sem nada? Sem nada. Se alguém puder me ajudar, assim, nas máquinas, e pelo menos um mês, esse mês de aluguel, eu agradeço muito. E que Deus proteja essas pessoas. E qual que é o teu telefone, Rose? É 9806-7843. Quem quiser ajudar a Rose, é só dar uma ligadinha para ela, que ela está precisando de ajuda. Você que pode, que tenha essas máquinas, ela está precisando das máquinas para trabalhar. Então dê uma ligadinha no telefone dela e ajude ela. E qual que é o teu telefone, é só dar uma ligadinha no telefone dela.